Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui, os candidatos ao ABDF, para uma conversa com o Cindy Jus. Hoje, para conversar sobre o judiciário, para conversar também sobre a sociedade, principalmente sobre a advocacia. Quais são as propostas, como é que uma instituição pode auxiliar a outra a desenvolver trabalhos em prol de toda a sociedade. E a gente vai começar essa conversa aqui, esse bate-papo, cada um tendo uma chance de se apresentar, apresentar o seu currículo e falar também para os nossos filiados e para a nossa sociedade. Doutor Everardo, pode começar se apresentando. Muito boa noite, eu me chamo Everardo Gueiros, para quem não me conhece, eu sou advogado há 26 anos, sou natural do Recife, já resido há 20 anos no Distrito Federal. E desde muito cedo eu me envolvi com as questões da advocacia e com as questões da OAB. E vi a ordem, ao longo do tempo, perder o seu verdadeiro protagonismo. Vejo uma ordem hoje só reativa, em vez de ser uma ordem que propõe as coisas. É fundamental essa relação entre o poder judiciário e a ordem dos advogados do Brasil. Até porque, como eu digo sempre, os advogados, nós somos o maior cliente da justiça. Nós voltamos na justiça duas, três, quatro, dez vezes por dia, enquanto muitos clientes e as partes que demandam voltam ou vão uma vez só na vida. Essa relação entre o sindicato e a ordem dos advogados do Brasil e o poder judiciário, se ela for fluida, se ela for uma relação que propõe soluções, vai ser bom para todo mundo. Perfeito, obrigada. Obrigada, doutor Everardo. Doutor Kleber, pode se apresentar para o nosso público e falar um pouquinho das suas propostas. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui participando desse programa. Queria me dirigir a todos com absoluto respeito. Queria cumprimentar meu colega Everardo Gueiros, advogado, e dizer que, em alguma medida, as nossas percepções sobre a OAB se encontram. Eu sou advogado criminalista aqui no Distrito Federal há 25 anos, não sou brasiliense. Cheguei aqui em 1980, fui morar no Gama, comecei minha vida na subsessão do Gama, fiz o meu primeiro júri no Gama, me dediquei ao magistério por 15 anos e também sempre estive próximo da OAB. Logo depois de formado, eu comecei a participar da OAB, ainda na comissão de exame de ordem. Fui conselheiro, fui diretor, fui presidente da comissão de prerrogativas, de modo que eu tenho sido um observador atento de tudo aquilo que acontece na nossa OAB aqui no Distrito Federal. E, como disse o doutor Everardo, hoje a OAB vive um momento de absoluta palidez institucional. Nós estamos aqui, eu, Kleber Lopes, represento a chapa número 10 e estamos propondo uma mudança, uma renovação responsável na nossa entidade para que nós possamos voltar a dialogar com as instituições e o Sindijus certamente será um parceiro importante na interlocução da OAB com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Eu não tenho dúvida de que a ordem precisa voltar a estar presente nas mesas onde todos os assuntos de interesse da advocacia e da sociedade estejam sendo discutidos. Maravilha, doutor Kleber. Obrigada pela gentileza. A gente vai começar com algumas perguntas, são perguntas diferentes, mas todas focadas no mesmo tema, que é Poder Judiciário e OABDF. E eu começo com o doutor Everardo. Dada a sua experiência como desembargador do TREDF, como é que se avalia atual o relacionamento entre a OABDF, o Judiciário e os servidores? Olha, é como eu disse no início da minha fala, a relação, ela pode ser até uma relação cortês, mas ela é uma relação improdutiva. A Ordem, ela não propõe soluções para as questões da advocacia. É fundamental ter uma relação boa entre o Judiciário, até porque, entre o Judiciário, a Ordem, os advogados, os serventuários, até porque nós fazemos parte do sistema judicial. Não existe o sistema judicial sem a advocacia. Eu, enquanto desembargador, tive uma oportunidade maravilhosa na minha vida. Kleber também foi desembargador eleitoral lá no TREDF. Experiência riquíssima, onde a gente consegue constatar e olhar o Poder Judiciário do outro lado do balcão, do lado de dentro. E se depara com muitas dificuldades que poderiam ser solucionadas se houvesse uma relação realmente proativa entre Ordem e Poder Judiciário. Por exemplo, há 15 dias atrás, o TJDFT novamente alterou regramentos lá que atingem a advocacia para pagamento de custos judiciais. E, novamente, a Ordem não foi ouvida. Mas não foi ouvida porque não se coloca no diálogo, no debate. Então, nós fomos surpreendidos, como eu próprio fui surpreendido, que sou advogado militante. Comecei num escritório pequenininho lá em Recife. Graças a Deus, ao longo do tempo, Deus me abençoou e o escritório cresceu. E hoje sou advogado aqui na capital da República. Mas ainda me deparo com esse tipo de problema. Nós nos deparamos também... Eu sei da independência dos diversos tribunais. Mas não tem sentido nós termos diversos sistemas para os diversos tribunais. Nós temos que azeitar essa relação entre os serventuários e os advogados. Porque nós somos duas faces da mesma moeda. Nós estamos buscando que a justiça seja prestada, que a pacificação social ocorra. Então, é fundamental esse bom relacionamento. E quando a ordem se omite, essa relação degringola. Essa relação fica ruim. Então, foi uma experiência rica. Eu pude verificar a situação do judiciário por outro prisma. E acho que nós vamos poder, sim, modificar essa relação. Propondo. Aqui não tem nenhuma pretensão de querer se sobrepor à vontade ou à evolução. Nós acreditamos no sistema. E acreditamos que devemos colocar tecnologia para a gente melhorar essa fluidez. Mas a gente precisa ser parceiro. Precisa ser ouvido. E precisa se fazer ouvir. Maravilha. Doutor Kleber Lopes, você presidiu, o doutor Everardo acabou de falar com o seu presidio, a primeira turma do Tribunal de Ética, como desembargador do TREDF. Como essa experiência para o judiciário pode contribuir para o fortalecimento da atuação do AB junto aos tribunais? E o que é que o senhor avalia como prioritário nessa relação? Veja bem, eu costumo dizer que eu melhorei como advogado tendo sido juiz por três anos. A experiência da magistratura, ainda que uma magistratura especializada na área eleitoral, me permitiu enxergar coisas que eu não enxergava antes no exercício da advocacia. Então, na presidência da OABDF, naturalmente, eu pretendo usar essa experiência, usar tudo aquilo que eu vi no tribunal, tudo aquilo que eu ouvi de colegas que estavam conosco naquela ocasião. E são angústias da magistratura que interessam para a OAB do ponto de vista de que se faça um diálogo produtivo, um diálogo qualificado. A ordem não pode apenas reclamar, a ordem precisa dialogar de maneira qualificada e buscar soluções para que a sua atuação institucional seja colaborativa, seja preventiva. A ordem que só reclama acaba tensionando a relação com o Poder Judiciário. Eu tenho para mim que a ordem pode sim, a partir de uma credibilidade do presidente, é importante isso, o presidente da ordem não pode esperar que a cadeira de presidente lhe dê credibilidade. O presidente da ordem tem que chegar na cadeira levando a credibilidade construída na advocacia, para que essa credibilidade possa servir a toda a advocacia do Distrito Federal. E essa é a nossa perspectiva. Eu estou há 25 anos na advocacia criminal, construí um patrimônio profissional que me permite hoje dizer exatamente isso. Nós temos credibilidade, confiabilidade, e vamos emprestar isso para a OAB, para que a OAB volte a ser grande, volte a ser ouvida, e que nós possamos, na presidência da ordem, contribuir para a solução dos problemas que afligem toda a advocacia do Distrito Federal. E nós estamos diante de uma situação em que a advocacia vive uma verdadeira orfandade. Enquanto a situação fica se louvando de ter feito esse ou aquele programa, a verdade é que esses programas não atendem à advocacia, são coisas absolutamente panfletárias que não chegam ao destinatário final, que são os advogados lá da ponta. Então nós estamos convencidos que nós vamos transformar a OAB, reconstruir a sua dignidade, reconstruir o seu protagonismo, para que todo advogado e toda advogada tenha orgulho da profissão que exerce. Maravilha, doutor Cleber Lopes, obrigada pela consideração. Doutor Everardo, a gente está vivenciando o processo de evolução tecnológica do Poder Judiciário, e a gente tem visto isso aí até com o processo judicial eletrônico e diversas outras tecnologias que foram implementadas nos últimos anos, meses, que vêm sendo implementadas. Isso traz vantagens, mas a gente entende também que traz muitos desafios, né? Como é que a OAB pode atuar, talvez, para fazer com que essa evolução tecnológica melhore o trabalho dos advogados e, consequentemente, não dificulte o acesso à justiça? Olha, a ordem pode ser fundamental no exercício profissional da advocacia. Num primeiro momento, ensinando, ajudando, nós temos instrumentos lá, nós temos um sistema todo na OAB que está sendo subutilizado, está sendo mal utilizado. A começar da Escola Superior da Advocacia, que deveria capacitar os advogados para isso, não só na área da tecnologia, mas capacitar também em diversas áreas. Por exemplo, a gente não tem capacitação em marketing jurídico, não temos capacitação em gestão de escritório, não temos capacitação em como fazer uma prospecção correta de clientela. A prática jurídica não é levada a sério na OAB. Quando um colega vem ao mercado de trabalho em início de carreira, ele é um bacharel que fez uma prova e tirou a carteira da ordem. Mas há uma transição entre o bacharelado e a advocacia, a ordem precisa atuar, e aqui está tendo um hiato, onde a ordem simplesmente não faz nada. Parece uma brincadeira de mau gosto. Você vai, eu vou em muitas solenidades de entrega de carteira da ordem, e eu vejo lá as pessoas que estão sentadas lá, entregando a carteira, dando duas tapinhas nas costas do colega e dizendo assim, vai que você vai receber grandes honorários agora, seja feliz na advocacia. Não é assim. A verdade não é assim. O único... Eu hoje mesmo participei de um seminário feito pela Associação dos Magistrados Evangelicos do Brasil, lá no TJDFT, que tratava de inteligência artificial. E uma preocupação que me ocorre muito em relação, por exemplo, a essa tecnologia da inteligência artificial, que vai modificar o mundo, é o seguinte, a inteligência artificial, ela aprende como o ser humano aprende. E aí imagine que nós temos uma sociedade que não é perfeita. Então essa inteligência artificial, na medida que ela for aprendendo, ela também vai aprender as imperfeições da nossa sociedade. E quem me alertou para isso foi um palestrante a respeito da violência contra a mulher, do sistema machista que nós vivemos. E aí ele dizia, olha, se nós vivemos um sistema machista, e a inteligência artificial vai aprender com o ser humano, vai ser uma inteligência artificial machista. Sendo que aí você não consegue simplesmente ajustar a inteligência artificial, porque ela é um programa. Então a inteligência artificial, para nós, a meu sentir, ela é um repositório de informações. Ela não pode gerar a própria informação, sob pena dela também ser viciada no raciocínio. Por isso que o ser humano é tão importante, vai continuar sendo tão importante, nesse ajuste dessas tecnologias. Seja o PJ, seja a inteligência artificial, seja qualquer tecnologia. Isso são ferramentas, ferramentas. Uma outra observação, se você me permitir, só um reparo que eu queria fazer na fala de Kleber, eu concordo em muita coisa realmente com o que Kleber disse, mas tem uma coisa que eu discordo do que ele disse, é quando ele diz que vai emprestar respeitabilidade à ordem. Eu acho que a ordem é muito maior que todos nós. A UAB é muito superior a mim, a Kleber, que é um advogado de escola, aos outros candidatos que estão aí também na disputa. Eu acho que nós podemos sim, através da cadeira da ordem, na representação dos 80 mil advogados do Distrito Federal, você levar o peso de uma categoria e o pensamento dos advogados para, através desse peso coletivo, através da união da nossa classe, a gente conseguir fazer as mudanças verdadeiras. Não tem super-herói, não tem um ser que ele sozinho consiga construir as soluções. As soluções devem ser coletivas, amplas, onde todas as pessoas participem da solução. A nossa ordem precisa ser acolhedora, precisa ser próxima à advocacia. E aí sim, a classe unida, nós vamos conseguir enfrentar as dificuldades. Óbvio, sob uma liderança firme, sob uma liderança corajosa, sob uma liderança que aponte, seja um farol. É só essa pequena observação. Mas eu concordo, em parte, sim, com o que meu colega Kleber disse. Doutor Kleber, pode responder também, caso queira. A gente tem mais uma pergunta e pode responder as duas perguntas. Quais são as mudanças no Poder Judiciário que o senhor considera mais urgentes para melhorar o acesso à justiça e pugnar pela celeridade processual? E como a OABDF deve se posicionar para influenciar essas mudanças, seja no Congresso, seja nos próprios tribunais superiores? Muito bem. O tema da morosidade é um tema absolutamente relevante. Ele é tão relevante que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78, prevê como garantia fundamental, e é o capítulo, o artigo 5º da Constituição, é um artigo dedicado a essas garantias fundamentais. E lá no inciso 78 está assegurada a duração razoável do processo. Então, eu penso que nós temos problemas estruturais, obviamente, e também nós temos problemas culturais. O brasileiro tem, vamos dizer assim, um apego muito grande pela judicialização das coisas. Tudo vai parar no Poder Judiciário. Uma briga de vizinho, o latido de um cachorro, o cantar de um galo no terreiro do vizinho, tudo isso vira processo no Brasil. Nós precisamos, e a Ordem pode verdadeiramente contribuir com isso, precisamos mudar essa cultura da judicialização. Nós precisamos fomentar os mecanismos alternativos para a solução de conflitos. Essa é uma providência que a Ordem pode contribuir para o seu alcance. Agora, para fazer isso, o presidente da Ordem, junto com a sua diretoria e com o seu Conselho, precisam estar dispostos a sair da zona de conforto. A nossa atual gestão vive o que eu chamo de isolamento institucional. E eles chamam isso, equivocadamente, de independência. Ser independente não é viver numa ilha sem contato com ninguém. A independência é exatamente a disposição para estar presente nas mesas, conversar com as instituições, preservar a sua essência, preservar a sua independência. Ser independente no isolamento é muito fácil. Então, a Ordem precisa, ainda que seja mobilizando a sociedade civil, propondo medidas legislativas, mas é preciso que haja uma perspectiva, uma cultura de conciliação do ponto de vista de conciliar as ideias, buscar soluções a partir da conjunção de esforços. Não dá para a Ordem achar que vai mudar o sistema numa canetada. A Ordem não tem caneta para mudar nada. A Ordem postula, a Ordem pede. Se a Ordem se colocar na posição de rebeldia, de ataque, de crítica, de acidez, não vai para lugar nenhum. Como também não vai para lugar nenhum ficar onde está hoje, vivendo esse isolamento, essa anemia institucional, que não tem força, não tem disposição e quando fala não é ouvida. Porque a Ordem que fala e não é ouvida é a mesma coisa de ficar em silêncio. A Ordem precisa retomar, reassumir a sua posição institucional, que ela vem perdendo nos últimos anos, exatamente por conta daquilo que eu disse antes. E quando eu me referi à credibilidade do presidente, óbvio que eu não estou defendendo a posição isolada do presidente, nisso eu preciso fazer esse registro, o presidente precisa ter credibilidade, precisa ter importância, porque o presidente é o timoneiro, o presidente é o líder, é o presidente que aparece em nome da Ordem. Claro que as decisões precisam ser tomadas de maneira colegiada, de maneira compartilhada. Mas eu acho que nós precisamos, para responder objetivamente a sua pergunta, nós precisamos melhorar, mudar essa cultura da judicialização, precisamos encontrar mecanismos alternativos para a solução dos conflitos e, na medida do possível, ampliar a capacidade do poder judiciário para responder a essas demandas da sociedade. Porque, em última análise, todos nós estamos aqui para servir à sociedade. E o judiciário, a UAB, o Ministério Público, o Sindijus, estamos todos aqui imbuídos desse mesmo sentimento, que é exatamente o sentimento de servir à sociedade. Maravilha, doutor Kleber Lopes. Doutor Verardo, o Brasília concentra aí os tribunais superiores. E há uma necessidade muito grande de interlocução entre a UAB e os tribunais STJ, STF, os demais tribunais superiores. De forma prática, como é que o senhor pretende atuar nesse sentido para estreitar esse relacionamento e aumentar as interlocuções entre os tribunais superiores e a ordem? Olha, Cris, é impressionante que um dos gargalos do nosso país é o planejamento. seja no nosso sistema judicial, seja em qualquer outro sistema da nossa República. Falta planejamento. Então, eu pretendo que a ordem se planeje e com as nossas propostas concretas nós vamos ao poder judiciário para falar, seja em qual tribunal seja, porque os tribunais eles também estão ávidos por receber boas ideias. Eles também estão ávidos por ter uma parceria que aponte as soluções, porque eles também sabem, quem está na administração, os julgadores que estão na administração dos tribunais, eles também sabem que não tem bola de cristal, que não é num passe de mágica, que essa construção deve se dar de forma coletiva. Então, é simples fazer isso. É você ter um planejamento correto, levar as propostas de forma concreta e fazer com que elas sejam implementadas, porque o que não dá é viver só no campo das ideias. uma ideia sem ação é ilusão, todo mundo conhece essa frase. Então, nós precisamos de ideias concretas, nós precisamos de propostas concretas e precisamos implementar elas. O que não dá, e aí me referindo até a resposta de Kleber em relação à forma de soluções de conflitos alternativa, o que não dá e a gente tem visto aí, eu concordo com o que ele disse, o que não dá e a gente tem visto aí, é o seguinte, são os tribunais, talvez por falta de força da OAB para conseguir melhorar o processo legislativo, os tribunais decidindo agora audiências iniciais da ação de alimentos, que é um ponto sensível da advocacia, um ponto sensível da família, alimentos numa separação ou às vezes alimentos para um dependente que nem houve uma relação entre os pais, essa audiência pudesse fazer sem a presença de um colega advogado que é habilitado para isso, isso é uma questão muito sensível da sociedade e o Supremo decidiu que era possível, você vai para as audiências de custódia, não precisa da presença de um advogado, veja, na audiência de custódia é para se olhar ali os requisitos, estão preenchidos os requisitos para manutenção da prisão ou se pode relaxar a prisão daquela pessoa, então, quer dizer, é um ponto sensível e está se fazendo sem a presença de um advogado e são tantas outras iniciativas legislativas que partem do próprio poder judiciário com decisões que excluem a advocacia daquele momento, mas veja, muitas vezes o cidadão ele não estudou para conhecer quais são os direitos dele, ele às vezes olha para aquele mundo que para nós é um mundo tão trivial porque é o mundo do nosso trabalho, mas ele se amedronta com aquele mundo do processo, com aquela coisa do tribunal e tal, com a liturgia da própria corte, então, é importante, é fundamental que tenha a presença de um advogado, então, o que eu não concordo e que eu combaterei firmemente são essas iniciativas que excluem o advogado, por exemplo, a gente fala disso, iniciativas como inventários em cartório agora, inventários, daqui a pouco os cartórios assumirão, os cartórios extrajudiciais assumirão um papel que é exclusivo do advogado, basta o cartório ter um advogado escolhido lá e vai colocar o advogado para assinar, isso não dá para excluir o colega, eu concordo que a gente tem que tentar a solução mais rápida para os conflitos mas não sem a presença do nosso colega nós precisamos efetivamente que essas proposições sejam proposições que incluam a advocacia não é para os advogados é para a sociedade porque nós somos o último muro entre o Estado enorme entre o Estado todo poderoso e a sociedade maravilha maravilha obrigado o Dr. Kleber falou muito sobre o excesso de judicialização que isso prejudica o poder judiciário e prejudica a sociedade direta e indiretamente e como a OAB como eu falei agora pouco para o Dr. Everardo como de forma concreta a OABDF deve se posicionar para garantir que as mudanças que vem acontecendo tanto tecnológicas quanto as mudanças em termos de trâmite não sirvam mais uma vez para afogar o poder judiciário e trazer mais prejuízos para a sociedade e para o cidadão olha só Cris eu defendo sempre sempre defendi e vou continuar defendendo que a gente precisa mudar o sistema pelo próprio sistema se não for assim você não muda as coisas então o que a ordem precisa fazer a ordem precisa ter a responsabilidade de fazer um estudo sério honesto responsável e a partir desse estudo eventualmente mobilizar o poder legislativo para que sejam modificadas as leis de maneira racional de maneira sistemática não adianta fazer mudanças pontuais tópicas sem pensar todo o sistema então eu acho que a gente precisa fazer um levantamento honesto de tudo isso buscar soluções que sejam execuíveis que sejam realizáveis e eu continuo achando que a união por exemplo o Estado seguramente é o grande responsável pela sobrecarga do poder judiciário então já passou da hora da gente olhar de frente a posição do Estado como litigante o Estado como litigante vai às últimas consequências para não pagar aquilo que deve e vejam que isso acaba gerando um passivo absurdo e depois vira precatório e depois entra no calote e a sociedade só perde com isso então é preciso que o Estado crie mecanismos internos para que se possa dizer o seguinte olha aqui não adianta mais recorrer aqui o cidadão tem razão ele está certo o Estado tem que pagar então ao invés de recorrer até o Supremo embargos nos embargos no agravo regimental no agravo em recurso extraordinário o Estado precisa criar mecanismos de controle porque o Estado recorria ordinariamente porque dizia-se o seguinte o Estado não pode dispor do interesse público o Estado não pode fazer acordo então eu tenho que recorrer até o final somente após a última instância é que o Estado é obrigado a pagar então isso é uma coisa absolutamente superada antiquada precisa mudar precisa criar controle para que os acordos sejam feitos para que as ações não sejam sequer ajuizadas o pobre do INSS que pede um benefício previdenciário às vezes espera 10, 15, 20 anos porque o INSS não desiste de recorrer não reconhece que está errado então eu acho que o problema é cultural e a ordem como entidade com assento constitucional sendo protagonista sendo ouvida pode sim pode sim nós temos o Colégio de Presidentes que congrega os 27 presidentes das OABs de todo o Brasil esse colégio é um órgão poderosíssimo e não é utilizado o Colégio de Presidentes pode perfeitamente mobilizar o Congresso mobilizar a sociedade civil mobilizar a imprensa que tem um papel importante na sociedade tudo aquilo que a imprensa encampa divulga acaba se espalhando na sociedade e acaba modificando às vezes a opinião das pessoas então a ordem precisa ter disposição para isso o presidente da OAB não pode viver na zona de conforto encastelado fazendo aquilo apenas aquilo que lhe dá prazer o presidente da ordem tem que se dispor a servir e o servir não é exatamente sair da OAB somente na sexta-feira para visitar as subsessões para mera recreação não é pra isso que o presidente da OAB eleita eu passo a palavra para o Dr. Everardo fazer as considerações finais deixar seu recado para os nossos filiados para a sociedade todo mundo que assiste aqui o canal do Youtube do Sindijus para que possa conversar com eles eu agradeço muito essa oportunidade ao Sindijus de ter vindo aqui de ter conseguido expor algumas ideias nossas eu agradeço ao ao meu debatedor aqui Cléber Lopes que é um advogado de Skol um advogado que nós temos uma relação pessoal muito cortês e digo que é isso que se espera da democracia da democracia se espera a discussão no campo das ideias colocando o que se pensa e aceitando o que o outro lado pensa isso é o que a gente deve esperar não o radicalismo não como ele disse bem aqui não é antissistema não é sendo do outro sistema que você vai conseguir resolver os problemas você vai conseguir avançar no sistema com boas ideias e boas propostas e com planejamento como eu disse eu lidero essa chapa é uma chapa plural eu sou o único que sou da seccional todos os meus quatro diretores são de subseções temos três candidatas à diretoria que são mulheres então nós homens somos minoria na diretoria por outro lado a nossa presidente da caixa de assistência também é uma mulher e eu fico muito feliz com isso porque eu vejo que a mulher efetivamente está ocupando o espaço que ela sempre deveria ter ocupado nós respeitamos isso nós respeitamos muito a advocacia das subseções das regiões administrativas porque é onde tudo nasce é onde está lá a maior necessidade da presença da ordem seja da caixa de assistência dos advogados seja da escola superior de advocacia e seja da própria ordem o sistema OAB tem que chegar em todos os cantos do nosso Distrito Federal para atender a advocacia e atender a sociedade eu penso também muito em relação ao lazer da advocacia nós temos um clube do OAB que você tem que pagar novamente ou seja não já basta pagar anuidade você ainda tem que pagar para ir no clube por se lá o Cine Just tem um clube que eu acho muito bom por isso que nós propusemos que esse clube seja gratuito como também propusemos está na nossa proposta que não se pague anuidade a partir de 60 anos de idade porque já é um colega que veio à frente de nós e tanto já deu pela sociedade pela advocacia eu peço a você que olhe as nossas propostas que veja o nosso encarte e que ouça o que nós temos o que nós estamos dizendo para que você possa fazer a sua melhor escolha participe do processo a eleição é no dia 20 no dia 17 de novembro e 20 é a minha chapa vote 20 no dia 17 de novembro mas participe é fundamental que a chapa que seja eleita ela tenha a representatividade da classe a classe compreenda que lá só estão representando exatamente o que você advogado quer e para os funcionários do poder judiciário eu quero que vocês saibam que nós chegando na presidência quando nós chegarmos na presidência da ordem a partir do dia 1º de janeiro vocês vão ter uma OAB parceira vocês vão poder contar com a ordem dos advogados do Brasil como parceira de vocês para a solução das coisas que interessam à advocacia e que interessam também a vocês muito obrigado por essa oportunidade Obrigada doutor Everardo doutor Kleber Lopes com suas considerações finais de antemão já agradeço a sua disponibilidade também de vir aqui conversar com a gente e de justificar grato por essa chance essa oportunidade de conversar com vocês dois e as considerações para os nossos filiados para a sociedade para os advogados Muito obrigado Cris eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade queria cumprimentar o nosso presidente que já está entre nós aqui no estúdio queria dizer que é uma alegria imensa falar com esse sindicato que é um sindicato importante historicamente importante contribuiu ao longo dos anos para o aprimoramento do poder judiciário na medida em que sempre lutou pela qualidade do trabalho das condições de trabalho dos servidores e os servidores valorizados seguramente entregam à sociedade um serviço com melhor qualidade então nós temos uma leitura muito clara a esse respeito acerca da importância do Sindijus e eu na presidência da ordem estarei sempre pronto para colaborar sempre pronto para ajudar o sindicato ajudar os servidores na relação que eles têm com o poder judiciário eu represento a chapa 10 que é uma chapa de oposição e é uma chapa de oposição uma oposição com experiência uma oposição com história na ordem nós temos colegas que caminham comigo nesse grupo que tem uma relevante folha de serviços prestados à advocacia eu em particular desde 2002 eu participo da ordem como eu disse antes fui conselheiro fui diretor fui presidente da comissão de prerrogativas fui membro do tribunal de ética fui membro da comissão de seleção que aliás é uma importante comissão na ordem é a porta de entrada da advocacia é a comissão que examina os critérios para deferir ou indeferir a inscrição dos advogados e das advogadas inclusive eu quero dizer que nós nós temos ouvido de vários colegas advogadas e advogados aí durante a nossa caminhada e a nossa gestão atual da UAB tem sido muito resistente para deferir a inscrição de inúmeros servidores sob o fundamento de que eles exerceriam função incompatível com a advocacia e eu tenho dito sempre o seguinte nós não pudemos indeferir a carteira de ninguém dando uma interpretação extensiva a nossa lei 8.906 nós temos que cumprir a lei e não podemos estender os efeitos de uma lei porque não temos permissão para isso então eu seguramente vou na presidência da ordem lutar para que os servidores que queiram advogar possam ter o seu direito reconhecido porque isso vem da constituição o exercício profissional tem assento constitucional e eu não vou fazer restrição alguma a não ser aquelas taxativamente estabelecidas na nossa lei 8.906 no mais eu queria deixar um grande abraço a todos dia 17 temos a eleição a eleição será totalmente online todo advogado e toda advogada vai receber a senha para votar precisam todos estar com seus dados cadastrais atualizados recebendo a senha você vai votar do seu próprio telefone celular basta abrir aqui votar e você votando na chapa 10 estará votando uma chapa de oposição com responsabilidade com experiência e com história de serviços prestados ao AB muitíssimo obrigado doutor Kleber Lopes muitíssimo obrigado doutor Everardo obrigado pela gentileza o Cine Jus mais uma vez agradece eu sei que a agenda está corrida é muita coisa para fazer nesses últimos dias nessa reta final mas a gente sabe também a importância de conversar com os servidores do Poder Judiciário dialogar com a categoria é sempre muito importante até porque os advogados lidam diretamente com os servidores e vice-versa então nada mais justo que eles conversarem e entenderem também quais são as propostas agradeço a audiência eu vou deixar aqui embaixo o arroba o Instagram dos dois candidatos para que vocês possam conhecer as propostas para que possam conhecer um pouco mais do trabalho dos dois e também não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo de comentar aqui embaixo o que achou do debate e compartilhar esse debate com outras pessoas até a próxima tchau 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 Tchau